Música Estamos de volta aqui com o nosso especial de 10 anos de MMTV e é claro que a gente não podia deixar de bater um papo com o nosso presidente Daniel Borja que além de ser um dos maiores apoiadores é também telespectador assido todos os domingos você tá lá né, em pé de carteirinha na frente da TV Daniel? Olha, eu adoro o nosso MMTV né, é um programa que a gente faz com tanto carinho com tanta dedicação e olha, são 10 anos hein, que coisa boa, como passa rápido né e ó, eu sou realmente o que mais defendo aqui o MMTV que eu acho que é um canal de comunicação importantíssimo pra que a gente possa ir nos eventos, ir nas exposições, nos leilões, copas de marcha e mostrar o que que acontece com o nosso cavalo no dia a dia E a gente tem uma responsabilidade muito grande né Daniel porque nós somos o canal oficial da raça então essa responsabilidade de levar a informação, todo o conhecimento para os nossos associados, criadores, tratadores e futuros associados também né de suma importância A gente quando vai numa exposição, numa copa de marcha a gente vê a alegria das pessoas em ter oportunidade de dar uma entrevista de falar do nosso cavalo e no domingo no canal rural um grande parceiro nosso, a gente ter oportunidade de estar divulgando o nosso cavalo pelo Brasil afora através do canal oficial que é o nosso MMTV E ao longo dessa caminhada também a gente deu uma repaginada né a gente saiu do estúdio, a gente agora foi a campo a gente faz agora todo esse programa pra deixar ele muito mais bonito pra você né essas cenas externas, isso também trouxe um olhar diferente pra quem tá do outro lado né A nossa gestão é uma gestão que realmente veio pra modernizar a nossa raça a gente modernizou nas exposições nacionais, no CBM, também no MMTV você vê, hoje dentro da nacional a gente faz um estúdio do MMTV isso tudo é pra quê? É pra gente ter oportunidade de divulgar o nosso Mangalarga Amachador, divulgar o nosso cavalo a nossa plataforma hoje de entretenimento, de mostrar o nosso cavalo é muito bem feita, muito bem elaborada não posso deixar também de agradecer aqui a todos os colaboradores do MMTV na pessoa da Manu, do Felipe, de todas as pessoas que trabalham para o bem da nossa raça e a você também é que sempre tá junto com a gente fazendo o nosso programa, com a sua simpatia, com a sua beleza isso também é fruto de muita alegria pra gente como associado e como diretoria ter a oportunidade de ver o nosso MMTV crescendo juntamente com o nosso Mangalarga Amachador É como você mesmo diz, né? A família, a gente vive a família do Mangalarga Amachador Agora gente, falando em família e falando em parceiros a gente não pode agora também de deixar de ouvir o nosso parceiro lá do Canal Rural, o Júlio Vamos ver o que ele falou? Vamos lá! É uma honra muito grande falar hoje sobre os 10 anos do MMTV Esse programa é um dos campeões de audiência e de engajamento aqui na grade de programação do Canal Rural Isso tem um significado, tem um motivo de ser assim Quando o MMTV surgiu há 10 anos atrás o compromisso dele foi rodar o Brasil mostrar os personagens e contar as grandes histórias envolvidas na raça Mangalarga Amachador E isso vem sendo feito com maestria, desde aquela época O programa traz histórias, traz os personagens o programa mostra as competições e tudo o que está acontecendo nos principais núcleos da raça Mangalarga Amachador pelo Brasil Tudo isso com intenso compromisso pois todo domingo, às 7 horas da noite sem nenhuma interrupção o programa ao longo desses anos todos mostrou a raça para o Brasil uniu os criadores do Amachador que também divulgou a raça para outros segmentos do mercado mostrou o agronegócio para o Brasil com muita qualidade e com muito compromisso É um orgulho para nós do Canal Rural termos vocês como os parceiros e ter esse programa em horário nobre nas noites de domingo Parabéns, MMTV Parabéns à diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Amachador Parabéns a toda essa equipe que se dedica todos os dias, todas as semanas a produzir esse belo programa Parabéns e que venham muitos outros anos pela frente É muito legal ver essa parceria, né Daniel? A gente continua junto, se Deus quiser juntando aí as marcas para o fortalecimento da nossa raça Olha Fernanda, eu não posso também deixar de fazer um agradecimento muito especial ao Júlio, a toda a equipe do Canal Rural são parceiros sempre com a gente, sempre com a raça na Nacional, em todos os eventos que a gente faz o Canal Rural é um parceiro presente então a gente tem certeza que o Mangalarga Amachador cresce e muito disso é devido à parceria e à grande forma do Canal Rural em divulgar o nosso cavalo pelo Brasil afora É, realmente não tinha lugar melhor para estarmos, né? E que continuemos juntos, né? Isso aí, olha Felicidade, alegria e parabéns aí para o nosso grande MMTV E a gente vai seguindo, então, aqui pelo nosso rodopio, pela VCCMM Ah, gente, vem cá Aqui é a sala do esporte Vamos ver o que está acontecendo aqui Olha quem eu acho Elisene e Isabela Andrade junto Ou seja, aqui, você não sabe, mas acontece tudo o que rola na rede social O que você faz aqui, Elisene? Conta para a gente Bom, eu agora, no início desse ano hípico vou pegar as informações dos agendamentos das nossas provas Caminhos do Manchador e as etapas de prova esportiva passar para a Belinha para a gente jogar no Instagram jogar nas redes sociais divulgar muito a nossa raça É, gente, a gente tem essa preocupação, né? Já que o mundo está totalmente tecnológico a gente preocupa em levar para você todo o conteúdo do MMTV aonde você estiver seja através do celular, da tela do computador, da TV, né, Bela? Com certeza Além das postagens de esporte como Elisene falou a gente faz também publicações do MMTV nas redes E aproveitando essa data especial dos 10 anos a gente preparou uma matéria especial mostrando como o programa cresceu para o público nessas mídias digitais Então, vamos agora assistir a reportagem da Bela, né? Vamos lá, gente Roda aí O MMTV cresce cada vez mais nas redes sociais Nossos internautas nos acompanham no YouTube, Instagram, Facebook e na lista de transmissão do WhatsApp A nossa principal interação é no YouTube São mais de 80 mil usuários nos acompanhando Eles tiram dúvidas, comentam, mandam sugestões de pauta que muitas vezes viram matéria no MMTV Vamos conferir agora como foi desempenho do nosso programa nos últimos anos nas redes sociais Só neste ano, 24 mil novos inscritos começaram a acompanhar o nosso programa no canal do YouTube Nos últimos três anos, ganhamos 77 mil inscritos Foram mais de 15 milhões de visualizações no Brasil e no exterior desde 2014 O vídeo mais popular do canal mostra como foi a trajetória de Jequitibá Real O campeão nacional da raça, em 2017 Teve mais de 2 milhões de acessos Por falar em campeões nacionais, Cristiana Gutierrez fez menção a uma das hashtags usadas pelo ABCC-MM Oficial Que é o nosso perfil no Instagram Aquele hashtag, aqui tem paixão, explica o nosso sucesso É isso que nos move através das dificuldades dos anos É isso que nos faz abrir mão de tantas coisas e escolher tantas outras que nos levam necessariamente ao sucesso A hashtag, aqui tem paixão, foi usada 32 mil vezes no Instagram E a hashtag, MMTV, está em mais de 10 mil publicações Um dos seguidores mais assíduos do MMTV nos contou sobre suas reportagens favoritas As reportagens que eu mais gosto são as dos criatórios As que falam das fazendas, que o criador abre um pouco Até o mundo do Cristiano Gutierrez agora é muito legal Teve uma do Dalton, muito legal Eu acho que essas matérias que é do criador para o criador ou proporcionado do cavalo são as melhores Eu acho que muito legal também a história Igual vocês contaram de um cara que tem um cavalo Do João Leita, de Montes Práticos, que é legal da família Eu gosto de contar, por exemplo, a história dos principais cavalos Dos principais produtores Um animal de destaque, como é a história que ele teve As pessoas querem saber um pouco da história mesmo da rápida De como aconteceu, um pouco É bastidor, o que acontece nas fazendas para chegar até aquilo ali Eu acho que o programa está mais fácil, está mais leve, está mais dinâmico Está trazendo mais informações, a agenda está mais rápida Tem informação do ranking, tem informação Além de ser só exposição e evento Eu acho que o programa está só melhorando, sim Nosso Instagram possui atualmente 122 mil seguidores Nesta rede social fizemos uma enquete e descobrimos que 66% dos votantes assiste o programa pelo YouTube O público que nos acompanha por essa plataforma é bem variado É um público diferente Mas no final, até as minhas clientes acabam conhecendo uma galagama xadote Tanto que eu falo, sempre vendo nas minhas redes sociais Agora eu acompanho pelo YouTube Porque quando não dá tempo de ver em casa, né? Aí eu pego as reportagens pelo YouTube e assisto Todas as reportagens são boas, né? Mas a melhor, assim, para mim é a marcação cerrada Que mostra o trabalho feito de todos os criadores para poder chegar nas competições De todos os bastidores para poder chegar lá e apresentar, né? Ter um bom trabalho A gente vê o esforço das pessoas através desse quadro O MMTV, acho que abre portas, né? E abre a visão das pessoas para o Mangalarga Machado Para todas as áreas, não só pelas provas, né? Mas também para criar o Mangalarga Machado A forma de eu assistir é pelo YouTube realmente por isso Porque quando eu chego em algum evento de exposição Eu faço questão de estar assistindo, de estar acompanhando Que é importante não só a gente se informar tecnicamente Mas a gente também se informar socialmente Do que está sendo passado e feito na raça O Mangalarga Machado TV, ela consegue unir isso tudo Informar tecnicamente, informar socialmente Informar, às vezes, o que está acontecendo no Nordeste Ou no Norte do país, ou no Sul do país Então isso é muito importante A gente estar podendo acompanhar isso também Nosso conteúdo é amplamente difundido por páginas Sobre o Mangalarga Machador nas redes sociais É o caso de Nerimar, que administra a página Pura Marcha Na verdade, desde a criação do Instagram Pura Marcha Eu sempre busquei trazer conteúdo que agregasse ao meu seguidor Buscar também novas pessoas para poder nos acompanhar E levar nossa raça em diversos locais O MMTV traz matérias hoje que trazem essa credibilidade Que resume muito bem o dia a dia do nosso cavalo Dos apresentadores, dos criadores Sempre insistir nas matérias do MMTV Que são matérias que a gente chama de cinematográfica Mas com muito conteúdo Aqui na associação, tem gente que aproveita o horário do almoço Para assistir nossas reportagens pela web Eu gosto bastante das reportagens da Nacional Que a gente fica por dentro do que acontece no evento A gente fica muito aqui dentro da associação E não consegue acompanhar tudo Eu gosto de ficar por dentro das coisas que estão acontecendo na raça Então, todo o tempo eles estão atualizando E é muito bacana O MMTV busca cada vez mais levar informação com qualidade Para você que nos acompanha É isso, aproveite para seguir e acompanhar Tudo que a gente posta e fala sobre a melhor raça de cavalos da América Latina E no próximo bloco, não saia daí Porque vai ter bolo aqui no MMTV Música Música Música